Olha, eu falo que eu tive a sorte do destino. Eu estudava numa escola aqui em São Paulo, no Salesiano, em Seu Coração de Jesus, e tinha um coral infantil. E nesse coral infantil tinha um pequeno teste. As crianças de 7, 8, 9 anos cantavam parabéns pra você. E praticamente, quem fosse selecionado pelo maestro tinha o direito de entrar nesse coral. Eu acabei sendo selecionado, cantei parabéns pra você. Tipo, uma curtição de criança. Eu nem sabia o que era o coral, muito menos... Você entrou mais pela zoeira mesmo. Entrei pela zoeira, porque eu sabia quem era do coral. Matava a aula, ganhava o lanche e fazia excursão no Playcenter na época. Cara, excursão no Playcenter. Eu tava louco pela excursão no Playcenter. Ei, Lene, era o... Cara, era o evento, né? A gente esperava o ano inteiro por isso, cara. Exato, exato. E aí eu achava aquilo, pô, maneiro. Mas quando eu entrei no coral, eu tive contatos com as principais músicas brasileiras, depois internacionais, dentre os quais um trecho de ópera. Que eu lembrava o meu bisavô Subiano, que é o Vapenseiro, de uma ópera de verde. E ele subiava em casa e falava italiano. E eu falei, puxa, que bacana isso. Cheguei, cantarolando. Depois, na ocasião, coincidiu de Pavarotti e vim ao Brasil. Quando eu vi, eu tava no meio da música, nesse coral. Fui ao Playcenter várias vezes, excursionei. Saía de São Paulo também, matava a aula, ganhava o lanchinho. E continuei nesse coral. Quando eu vi, tava imerso nesse mundo da música. Mas sem ter a ideia real que aquilo poderia ser minha profissão ou não. Acabei saindo dessa escola, por condições financeiras, digamos. Porque minha mãe não tinha condição de me manter nessa escola. Que é uma escola cara pra época. Provavelmente ainda é hoje. E aí fui pro SESI. Que é uma escola da indústria muito boa. E saí do coral. Eu saindo desse coral, minha mãe comentou com uma amiga dela. Falei, poxa, o meu filho gostava do coral. Agora ele saiu, não sei o que fazer. Ela falou, olha. Eu canto no coral de uma multinacional, da Goodyear do Brasil. E se seu filho quiser, eu posso falar com a maestrina. Só que é um coral de terceira idade. O quê? Um coral do tiozinho e tiazinha. E o molecão, 13 anos. Minha mãe falou, vamos lá. E por incentivo, a minha mãe começou a cantar comigo nesse coral. Só pra incentivar. Ela não cantava, começou a aprender. Olha só. E ali, Vilela e a todos que estão ouvindo. Eu comecei mesmo que entender o modo operante da música. Porque tinham pessoas mais velhas. Tinham a minha transição vocal também. Que quando a criança canta, né? Pra quem não entende, a voz é sopranino. Que é uma voz fina. O homem tem aquela mudança vocal. É. Da puberdade. Quando é que acontece essa... 13 pra 14, até antes. Eu tive um pouco antes que eu vinha cantando. O Paquito tá passando por essa mudança agora. É meio atrasado, né? É. Dá tempo ainda. Dá tempo. O bigode ajuda, viu? O bigode ajuda. Faz a ressonância. A gente não pode zoar com o Paquito, né? A mãe dele ficou brava ontem. Mais uma pra nossa cara. A partir de agora, a gente vai tratar bem o Paquito, então. Tá bom. Paquito, você é muito legal, viu? É. O Paquito, provavelmente que era da Xuxa, né? É. Foi da Xuxa. Obrigado. Me agrada muito a sua... Não tá saindo. Me agrada muito a sua sinceridade, viu? Obrigado. Tá bom. Obrigado. Obrigado. É galã bonito o Paquito, né? Não fala aí isso, cara. Mano, o cara já se acha. Já se acha. Agora então piorou. Várias declarações, você viu, né? Um monte de gente querendo o teu corpo. Eu vi, eu vi. Perguntando se eu tava solteiro. É. Eu falei na live que tava namorando e a galera perguntando se eu tô solteiro. Você vê que não tô botando fé no seu relacionamento. Tem a galera que escuta só pelo Spotify, a galera que entra no YouTube, mas só vê e não ouve, né? Exato. Só um tempinho. A gente tá conversando com o convidado aqui. Já se empolga. Não, foi pôr o microfone ali pra ele. Agora pegou. Pior coisa foi colocar o microfone. Ainda bem que o botão tá aqui na minha frente. Desliga, desliga ele. Vamos lá, Thiago. Desculpa. Aí tem aquela transição. A transição da voz. Aí eu comecei a entender e, por sorte, a maestrina do coro, que era uma maestrina, uma mulher, ela me convidou pra participar de um evento cantando em um casamento. E eu ganhei meu primeiro cachê. Pôr. Com 12 pra 13 anos de idade. E era um cachê expressivo pra época. E era algo assim, metade do salário do que minha mãe ganhava num mês. O quê? Pra época. E o moleque falei, caramba, com esse dinheiro eu posso comprar um equipamento de som. Posso descer ali na Santa Efigênia e comprar um microfone. Posso montar uma caixa de som. Veio ali um estalo meio que de um negócio que poderia surgir na minha vida, que era a música sendo o fio condutor da minha profissão. Mas música, você já pensando em... Era montar uma banda ou o que que era na época? No começo eu fazia, lógico, primeiro foi um casamento que eu fiz, uma festa no casamento. Cantei músicas italianas, ave maria, aquelas músicas adequadas pra cerimônia. Então me veio o quê? De montar um tecladista, um duo, onde ele tocava e eu cantava. Ou um play play. Vender isso pra... Vender pra pequenos eventos. Foi ali que eu fiz um cartão de visita. Ah, é? Um cartãozinho com telefone. Na época eu frequentava muito a casa dos meus avós e tinha um telefone lá que eu sabia que ninguém ligava. Pus aquele número de telefone. E comecei a distribuir naquele casamento, onde eu ia, eu canto, soltava a voz do nada. Ah, brincando, igual comecei aqui. As pessoas ligavam, ah, eu conheci aquele menino, será que ele canta na festa da minha mãe, na festa não sei de quem, no casamento... E foi rodando. E o fato de ser novinho também chamava atenção, né? Chamava atenção. E outra, era uma coisa muito artesanal como é. Só que a gente não tinha internet, não tinha nada. Era aquele telefone. Então eu sabia que quando alguém ligava naquele telefone, era porque recebeu aquele meu cartão. Porque o meu avô tinha cinco, seis linhas de telefone. Era dificilíssimo ter telefone. Então eu sabia que aquele tocava. E eu já mudava a lua, pois não, quem fala? Já mudava a voz. Mesmo um moleque. Não, eu sou o primo do Tiago, você conheceu, quer contratar. Fazia o papel do empresário, do produtor e ia pra fazer os eventos. Meu primo me acompanhava na época, um primo de família, que me acompanhava pra esses eventos. E quando eu vi, Vilela, eu falei, poxa, eu tô no meio da música, eu tô conseguindo já trabalhar nessa idade. Eu gosto muito de eletrônica, gostava. E eu saí do SESI, continuei do SESI, fui pro Senai, fazer técnico e eletrônica com ênfase em automação industrial. Mas com a música, já sendo o meu ganha-pão naquela época. Olha só. Entrei na Escola Municipal de Música, que é do Teatro Municipal, uma escola gratuita da Prefeitura, junto com a eletrônica. Então, imagina, usava a eletrônica pra montar equipamento de som. Quando eu entrei aqui, fiquei encantado com as coisas aí. As coisas antigas. É, jurássicas, né? É, total. Que faz parte também da minha formação, da minha criação. Fiz todo o embasamento eletrônico, mas já tava na mesa. Deixa eu te perguntar, o que você escutava quando era criança? Cara, em casa, minha mãe ouvia muito Cazuza, Lulu Santos, Netkin Cole. Minha mãe tinha um gosto muito apurado. O resto da família, muito do interior, ouvia, desde Chitãozinho Chororó. Raiz, né? Sertanejo Raiz. Sertanejo Raiz. E eu, por ser um cara curioso, rodava o Cebo lá do Centrão. A República, Avenida Ipiranga. Como era bom, né, cara, que essa época de... E podia entrar, e eu conhecia os caras, eles deixavam eu ouvir, cara. Então, eu pegava o disco de ópera. Ficava descobrindo as coisas. Ficava... E era um... Imagina, tem um CD na época. Nossa. A molecada hoje nem... Tem quantos anos? Tem 40 já. Ah, então, mais ou menos na mesma época. Isso aqui é raro, né? É, cara. Até te trouxe pra isso aqui e não tem mais utilidade. É, então, eu ganho bastante CD aqui, mas é mais pela capa e tal. Porque a gente acaba escutando pelo Spotify da vida. Spotify, acabou. Mas era legal isso, né? Ter a capa. Pegar, ver o cheiro, rasgar o plastiquinho. Exato. Esse é o meu primeiro álbum. Eu produzi todo financiado por mim, sem... Você bancou? Tive que bancar numa época que era muito caro realizar um disco. As gravadas... Aqui é o Teatro Municipal. Fiz até projeto gráfico. Eu desenhei. Aí coloquei um ar mais jovem. Parecendo até um pagodeiro da época, né? Total. Olha aqui, ó. Cantando ópera com perfil de pagodeiro. Aqui não, que já tá mais bonitinho. Aqui já tá mais... Só áreas de ópera. Então eu rodava ali, os cebos, ouvindo o CD. Que legal, cara. Até que eu ganhei uma coleção de Enrico Caruso, que é um grande cantor italiano, do início do século passado. E quando eu ouvi ele cantando as principais áreas de ópera, na casa do meu avô tinha um aparelho de CD, que era raro ter também. Aquilo mudou tua vida? Aquilo eu falei, caramba. Por quê? Porque a música... Era muito diferente? Não, era espetacular. Arrepiava? Mais que arrepiar, a expressão que é através da voz. Eu ouvindo, imaginando, eu ficava imaginando num grande teatro. Você não tinha a parte visual disso ainda? Não tinha nenhuma parte visual. É mesmo? Mas eu sabia que era aquilo que eu queria. E olha só que loucura. Eu tenho até... Você não tinha ido em ópera? Nada, nada, nada. Zero. Eu até tenho uma palestra que eu já dei, continuo aí desenvolvendo ela, que chama A Arte de Encantar. Um menino que saiu da Santa Efigênia e rodou o mundo inteiro, levando a arte do canto. Imagina, eu não tinha acesso. O coral me deu a possibilidade de conhecer a música. Depois a minha autocuriosidade de ir procurar os discos, ocasionou também do Pavarotti vir ao Brasil naquela época. Então, estava na mídia, Pavarotti, o meu avô me guardou um recorte do jornal. E eu fui meio que um autodidata nesse primeiro momento, até que eu entrei na Escola do Teatro Municipal com um grande professor que tinha um nível intelectual enorme, tinha uma inteligência, não era limitada, era uma S. Quem que era? É falecido, Carlos Vial. Faleceu há um bom tempo já. Como você chegou nele? Minha avó ia na porta do Teatro Municipal e falava, olha, meu neto gosta de cantos, alguém pode me dar um telefone? Ninguém dava, até que em uma ocasião deram o telefone do maestro. Para parar de encher o saco, acho. Para de encher o saco e vai. E aí, ela pegou o telefone desse maestro. Mas ele cozinhou tanto, minha avó e meu avô, para que eu fosse, até que passado seis meses, ele falou, ah, vem, traz ele na minha casa aí, vamos ver. Porque eu imagino que deve também de pintar de, ah, meu filho, não sei o quê. É normal. Cheguei nessa reunião, encontro, audição, ele ficou uma hora e meia falando que a ópera é difícil, que não é para qualquer um, que o mundo... Jogou lá para o chão, sem me ouvir cantar. Ah, antes de te ouvir cantar. Antes de ouvir cantar. Jogou lá no chão. Meu avô, ouvindo, eu ouvindo. E eu era assim, eu sempre tenho uma coisa, até bom, eu gosto de passar para todo mundo. Eu acredito muito no meu eu, entendeu? Eu tenho que me superar, eu tenho que ser melhor para mim mesmo, para depois eu ser melhor para fora. E eu sempre, ao longo da minha carreira, eu vim desenvolvendo o quê? O conhecimento, o aprimoramento, em base àquilo, de onde eu parei até onde eu posso ir. Então, é estudo, é muito estudo, é muita constância, é muito trabalho. Como você aqui se dedica, faz seu trabalho, como todo mundo aqui está trabalhando. Embora é a nossa diversão, é o nosso trabalho, é o nosso ganha-pão. Então, eu fui preparado para esse encontro com esse maestro. Eu já tinha 15 para 16 anos. E a voz ainda está em processo de amadurecimento. Tanto é que o homem amadurece a voz até os 50. É mesmo? A testosterona, o hormônio, diferente da mulher com 15 anos, ela já está ok. E vai ficar daí para frente, parecido a voz dela. Fica ali, não tem variação hormonal. O homem tem a variação. Você pode ver sua voz de 5 anos, 10 anos atrás, ela muda na fala, no canto muito mais. A nível de resistência, a nível de colocação, de pressão, de volume, tudo. E eu fui preparado para isso. Aí o maestro falou, 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 acabou com a gente. Quando eu comecei a fazer os vocalizes, que são os exercícios. Ele tocava e ficava assim. E eu mandando nota e cantando, e ele modulando a harmonia e mexendo. E eu vi que ele ficou meio... Falei um monte de... O moleque está indo bem. Acabou, fiz uns 20 minutos de exercício, cantei umas frases de algumas músicas. Ele não falou nada. Ele falou, olha, deixa eu pensar aqui e depois a gente se fala. Passou um mês. Eu lembro até hoje. Eu estava em Londrina, porque meu pai mora em Londrina. Ele mandou uma mensagem para a minha família falando que eu podia frequentar a aula dele. E foi ali que eu tive todo o embasamento teórico da ópera. Porque ele era o preparador vocal do Teatro Municipal de São Paulo. Era um cara que teve uma carreira internacional incrível. Era um baixo, barítono. A voz é mais grave, para quem não entende, tem baixo, barítono, que é o intermediário. Depois eu vou explicar no detalhezinho. E ali, vila ela, pô. Eu falei, caraca, bacana. Agora tem que ver a parte teatral. Aí começa a aula de atuação, aula disso, daquilo. Fui para a Escola Municipal de Música. Fiz a faculdade de Carlos Gomes. Mas aí você já começou a focar a carreira. Falar, é isso que eu quero e tal. Já comecei a focar sempre. Mas era uma coisa distante, né? Não, totalmente distante. Porque no Brasil, como eu vou fazer sucesso com um negócio desse e eu ganhar dinheiro com isso? Era uma coisa meio... Eu já vinha trabalhando nos eventos, fazia um casamento, uma festa, uma formatura. Mas a nível, digamos, amador, propriamente. Não tinha ainda fato o lançamento próprio, profissional. Nisso, eu fui me aprimorando, me aprimorando. E foi atrás de concursos internacionais, de aprender outras línguas. Porque o universo da ópera, no caso, a ópera que eu executava é totalmente italiana. Tanto é que a língua universal da ópera lírica mundial é italiana. Qualquer país que você vai, seja da Alemanha ou Japão. Por que a tradição, a primeira ópera vem em italiana? O italiano é alemã também, ou não? Tem a ópera em alemão, tem a ópera em francês. Mas a italiana é mais famosa, mais consolidada? É a primeira, como ópera. Começa com eles? Como ópera, Orfeu e Euridice. Você pode dar um pouquinho da linha do tempo, do como aconteceu isso? Por volta de 1500, final de 1500, 1600, já estava virando música tonal. A primeira ópera, para todo efeito, onde era a incorporação das artes. Porque ópera vem da palavra obra. Ah, é? Ópera em italiano é obra. Obra. Então, ópera, que é obra de arte, é uma ópera da arte. Ah, tá. Então, nessa marginação do nome, que você fala ópera, obra, o que é a ópera? É a junção das artes, do canto, do teatro, que era o teatro falado, para todo efeito, e virou o teatro cantado. A cenografia, por exemplo, isso aqui é uma cenografia. É um artista plástico, um artista que desenvolve isso. A parte musical, a parte de figurino, costume. Então, é um grande carnaval, para falar a verdade, que é a ópera interpretando e contando uma história em si. Na época, baseava-se na mitologia, porque eles... A começar, as primeiras óperas eram... Baseadas na mitologia, até por questões políticas e religiosas também. Tinha uma moral, assim... Tinha muita moral, tanto é que tem óperas que vinham, subtratos, depois, com o caimento um pouco da moralidade, vieram óperas que tinham muita coisa no sentido figurado, nomes de personagens trocados e as histórias meio que entre as linhas. Depois, com o passar da evolução e da mente humana e da inteligência, as coisas foram mais liberais, e aí veio até a ópera, que é o verismo, onde aí tem a explícita da traição, o complô político, a morte. Então, a ópera, para todo efeito, é uma história cantada.